E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a nova série de The Sims no canal, jovens Sim, vocês pediram muito, eu não consegui ressuscitar de unibravo, então vamos começar uma nova lenda, uma nova história, um desafio musical Estamos aqui com ele, salve de nada inocente, ordinária, compadre Washington galera, sim, eu recriei da melhor maneira possível, não ficou muito parecido não né Mas enfim, eu que criei, fiz aí gordão, preguiçoso, vamos lá conhecer o compadre Washington né pessoal Bom, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, é aqui? Não, 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 deve ser aqui ó Ele é amante da música, criativo, preguiçoso e ponderador, ele é o jovem adulto né, beleza? Ele é jovem adulto, o que tá errado né, porque o compadre Washington é o idosinho E a aspiração de vida dele é se tornar um gênio musical pessoal Sim, o nosso objetivo é transformar o compadre Washington depois da aposentadoria Se aposentou do El Chan né, fez aquela música sabe de nada inocente, viralizou mas ninguém comprou o CD Então pessoal, compadre Washington está aqui, ele já vai começar, vamos ver como é que estão os dotes musicais Como é que estão os dotes musicais de compadre Washington É uma casa basicona, eu baixei na internet, dei uma remobiliada nela, vamos ver É, o compadre Washington precisa aprender a tocar melhor o violão né pessoal Bom, então vamos começar a praticar galera, é o seguinte pessoal Eu não sei se eu entro numa carreira de músico, eu acho que até tem essa opção né, vamos ver aqui ó Deixa ele terminar de tocar aí Eu não sei se eu entro numa carreira de músico ou se eu viro um músico de rua tá ligado Ambos os desafios parecem ser igualmente interessantes tá galera Nossa meta aqui é transformar o compadre Washington em uma lenda da música Em um milionário do mundo, do universo musical né Opa, já ganhei um pontinho aí já, beleza Então pessoal, esse vai ser o nosso objetivo de vida com o compadre Washington Ó, no caso ali ele já tá praticando quase por 6 horas, tem que ouvir música por 4 horas Eu preciso depois comprar um sisteminha de rádio então Um microsystem pro compadre Washington E vou até, bom, vamos ver aqui né Ele pode tocar o violão, beleza Ele pode se entusiasmar com música Ele vai ter algumas opções A casa é bem bonita, deixa eu mostrar a casa que eu peguei pra vocês Ela tem uma estrutura bem legal, se liga que moderno velho Tipo por fora ó, tem esse cubão aqui e tal Então daqui a um tempo a gente pode colocar aqui uma churrasqueira Fazer um churrasco na laje Ordinária, sabe de nada inocente Pois é pessoal, enfim Eu espero que vocês tenham gostado da ideia de trazer o compadre Washington Eu acho que tem de tudo pra ser uma série bem divertida e bem diferente né Eu não vi ninguém fazer na carreira musical aí no YouTube Com certeza tem né, sempre tem Mas aí a gente vai trazer o compadre Washington Dei aquela buscada né, pra ver se ninguém mais fez Então eu acho que é um começo interessante aí Ó, ó Rapaz, com o compadre Washington está virando um músico já Demorou isso pessoal O compadre Washington é um cara mulherengo né Ó Demorou, vamos ganhar mais alguns pontos de música Eu vou ver depois se eu consigo ganhar o dinheiro tocando em praça pública e tal Será que dá pra tipo guardar isso no meu inventário, tá ligado? Tipo Paletar em busca da inspiração Bom, vamos já apelar já moleque Já vamos comprar o rádio logo Eu quero já deixar tudo nesse queiminho aqui ó Áudio, pode ser um rádio simplinho assim ó Deixa eu ver ó Tá, mano tem um toca discos antiquado né Isso é maneiro Ah, mano tem lugar pra pôr esse bagulho Bom, vai pôr ali mesmo Então beleza Vamos aqui ó Já ligar ele Opa, ligar não Vamos ouvir ele Ah, ouvir música clássica né Porque o Chan é um clássico aí né Então para de tocar por enquanto Compadre Washington Vamos ver se tem a carreira de músico Ah, temos astronauta, artista, pintor, guru, escritor, criminoso, culinária, gente secreto Artista tem no caso o que? Ah, talvez eu siga sua convocação, profissional, etc Suas piadas eu derretei com suas melodias Ramos de carreira Musicista e comediante Beleza então Acho que é isso mesmo que a gente vai fazer né Comediante amador Que estranho Começa segunda-feira Ah, bom, beleza então Ele tá ouvindo a música Que é conforme aí ele tá querendo Vamos deixar ele preparar um ranguinho né Molicada Pois é pessoal Um novo mito Lembrando que vocês tem total controle sobre a série Então tipo Ah, quero que o compadre Washington coma Minata Quero que ele faça não sei o que velho Fiquem à vontade aí Pra optar pelo que vocês querem fazer A meta dele de fato vai ser ser um músico de sucesso Beleza Ele tá mega inspirado Cara, isso é maneiro Deixa eu ver Ué, mano Mas não considerou aqui Deixa eu Vai ouvir Eu quero que ele Ah, tem que ouvir profundamente Pera aí Acho que eu preciso me concentrar na música né Ó, tá rolando um channel É o channel Havaí Ula ula de lá Caralho Não tá indo ouvir música Clique em um aparelho de som E escolha qual dinheiro que eu quero ouvir Você pode comprar aparelho de som No modo construção Na sessão sala de estar Ué, não tá indo mano Ouvir Depois música alternativa né Demorou Puta, ele cagou Não sei se ele precisava cagar Ah, mas nem precisava direito Vamos lá, vai Caraca, mano Esse bagulho tá subindo ou não? Tá porra, não sobe essa bodega, rapaz Vamos ver Eu preciso passar uma hora aqui Tranquilo, acho que foi hein Beleza Vai ouvir mais Vamos ouvir agora a música assombrosa Nada a ver né Tudo bem Beleza Ah, temos alguns aparelhos aqui Alguns enfeitos A casa é bonita né A casa é legal ó A casa do Elchan Não é muito Elchan a casa não né Mas a gente tem que pensar Que ele se aposentou Ele cansou daquele negócio De ser marcado pelo Elchan Beleza Ele agora quer tocar um pouquinho Cara, eu queria muito tentar Ir no meio da praça lá Tentar fazer música Que nem dava no The Sims 3 Mas eu acho que nesse aqui Talvez não dê Ah, pena né Ganhar umas moedas lá Era legal né mano Aquela vida de músico de rua Mas então tá bom Então provavelmente a gente vai ter que fazer Essa carreira aí de De celebridade né Beleza Tá me inspirado Deixa eu ver como é que tá Meu trampo aqui Qual que é o meu objetivo Ahn Tarefa diária Escrever piada Praticar música Beleza Bom, a gente vai praticar música então né Esse é o nosso esquema Vamos antes de tudo aqui Ouvir mais um pouquinho Eu trabalho quando? Daqui dois dias apenas Então beleza Então vamos tentar pegar o máximo De habilidade possível Concluir o máximo de pontos aí De aspiração e tudo Com o Com o Padre Washington Deixamos ali Deixamos ali nossa Nossa vitrola Tocando uma musiquinha Ó velho Olha a sombra que bonita né É moleque Enfim Voltamos Se vocês quiserem que a série continue Poder tá na mão de vocês aí Clicando no joinha No favorito Beleza Lembrando que é uma máquina Pra rodar aí The Sims no talo Assim bonitão Todo Todo Heavy Night Link da Rockets Tá aí na descrição E quer comprar qualquer outro jogo Que não seja O The Sims e tal Tem aí também na descrição O link da E-Virtual Minha patrocidadora Oficial de games Tranquilo Ele acordou Ele já vai comer uma batata Né O Padre Washington Mas até gordinho mesmo né Não vamos comer um bagulho decente Vai Vamos tomar um café da manhã De ovos mexidos Habilidade de culinária É um negócio que o cara Acaba desenvolvendo naturalmente Né velho Depois vamos ouvir Um pouquinho de música pop Com o Padre Washington É o Tiano Lava E o Laula De lá Eu não sei Acho que acredito que a maioria de vocês Não teve aí Uma presença muito forte De El-Chun Na vida de vocês Mas com o Padre Washington Com certeza vocês Com o Padre Washington Com certeza vocês Vocês ouviram né Beleza Então Ele precisa dar um cagão Trocar uma ideia com alguém Vamos dar um cagão E depois vamos praticar Um pouquinho mais aqui Ah Dá pra colocar no inventário sim Então vamos Vamos colocar no inventário Vamos lá pro meio da praça Tocar Eu quero ver o que vai acontecer Então beleza Deu um cagãozão Maroto Ih Precisa tomar um banho também Então ele vai tomar um banhão antes Tomar um banho de banheira Colocou no inventário Tomou um banhão E depois que ele sair desse banho A gente vai mandar ele dar um rolê Lá na praça Vamos tocar um pouquinho De música ao ar livre Vamos ver se a gente consegue Umas moedas né Se a gente consegue conhecer Umas pessoas Vai ser interessante Jovens Vamos ver Então Demorutz Já terminou o banho ali Já abriu o mapa aqui A gente agora vai direto Para a praça da cidade Praça Flor de Magnolia E vamos tentar fazer algumas amizades Tocar uma musiquinha para a galera Dedilhar umas músicas Atender uns pedidos Toca Raul Com o Pai de Washington Que bosta né velho Cara Eu gosto desse negócio De fazer músico no The Sims Desde The Sims 3 eu acho Não lembro se o do 2 já dá Mas acho que é desde o 3 E eu gostava exatamente disso Tipo de ir para o meio da cidade Ali Pá Vamos ver se eu consigo Aqui ó Tá no inventário dele né Então vamos tocar uma música Aqui ó Um blues Um blues Perdi o meu hambúrguer Demorou Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá Eu quero ver se a galera Consegue dar as molinhas Aí pãs né Ó alguém veio Ó alguém veio ali ó Tá curtindo É bom que o nosso social Vai subindo também né Vamos lá de novo Então agora a gente vai Praticar em busca de inspiração Colocar no mundo Vamos tocar uma música Puta não tocar uma música Só blues é chato né Vamos então É aqui Deixa eu praticar Vamos lá É bom que eu vou ganhando Mais habilidade né Já tá em que nível ali de De Porra já tá no nível 3 Já no violão e guitarra Beleza Simbora então Vamos torcer para umas pessoas Virem ouvir a música Ninguém vai vir né Deixa eu ver se eu consigo Convidar as pessoas Chamar Vamos ver Não As pessoas vêm automaticamente né Tipo esse cara ó Fábio Batista Beleza Vamos lá pessoal Não dá pra ganhar moedinhas né Isso é triste Compadre Washington Assim eu coloquei Compadre Washington né A gente fala Compadre Washington Mas eu digitei certinho Compadre Compadre Washington Ó Mais gente Tá se reunindo Ao nosso redor aí Beleza Tá Então agora a gente pode Tocar músicas de rock Também Meu social não tá subindo muito Mas beleza Vamos tocar um rock Então Só para ela Pode parar de praticar Vai Ó A gente tá reunindo pessoas Ganhei uma gorjetinha Beleza Então funciona essa bagaça Tá Ele quer se socializar Então vamos escolher O compadre Washington Rapaz safado né Rapaz melindroso Vamos conhecer essa aqui Como é que é o nome dela Graça do Santos Vamos fazer uma apresentação Amigável Pra graça Vamos lá Simbora Vai Então já chegou Compadre Washington Já mandou um salve Ela ficou meio brava Acho que é porque a gente Atrapalhou o negócio dela ali Mas beleza Vamos alegrar o dia E compartilhar ideias Opa Entusiasmar-se com solos de guitarra Vamos ver Opa Ela já tem um interesse já hein Graça está paqueradora Ela está querendo Resumidamente é isso moleque Compadre Washington Já vai ter sua primeira conquista né Sua primeira Vem morena Abre a roda E deixa a morena entrar Eu não lembro das músicas direito Mas enfim A nova morena do Chan É linda Deixa ela entrar Vai ser a série com pior trilha musical da história né Olha só Ela tem o traço amante da música Puts Puts Então vamos entusiasmar-se com álbuns novos E vamos elogiar sinceramente Vixe moleque É Maria Violão rapaz Vamos ver se compadre Washington já consegue dar aquele flerte Vamos ver aqui ó Romântica Vamos dar aquela paquerada Vai aquela paquerada marota Ih rapaz Está querendo Ordinária Sabe de nada inocente Está querendo novinha Simba não novinha não É ordinária Demorutos mano Vamos convidar ela para ir lá para casa Vamos tocar um violão para ela Se eu consigo Será que eu consigo tocar para ela Vamos ver Eu vou tocar um blues Vamos ver de novo Beleza Demorutos vai Continua trocando ideia E vamos começar a tocar um violãozinho Porque ela vai curtir Ela vai curtir velho A mina A mina é Maria Bandinha Olha a outra já saiu Demorou Vamos ver o humor do compadre Washington Está ótimo Está excelente Diga de passagem Sentamos Para jogar um xadrezinho E dar aquele xadrezinho Meu compadre Washington é um cara de muita classe Né molecada Meu Deus do céu Caraca Não 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 Puts grila Peraí 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 Deixaram ir embora Não rapaz Vamos Mais escolhas românticas Vamos convidar ela para o encontro Rapaz E vamos levar ela Sumiu Não filha da puta Para de tocar Ele está tocando Acho que ela me esperou Vamos lá Opa Aceitou hein molecada Aceitou o encontro E esse encontro Será aqui ó Na curva da pechincha Rapaz É a casa de compadre Washington Sabe de nada Inocente Foi para a casa de compadre Washington É o chan Ticu 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 Pá Eu não sei Eu não sei as frases do Washington Eu não sei como imitar o compadre Washington Mas enfim A gente vai tentando E vai continuando Com esta excelente aventura Com o compadre Washington Né Demorou então Trouxemos para casa Moleque louco Nosso objetivo principal É socializar Se paquerar E dançar Com o nosso par Afinal de contas Somos músicos, vamos dançar É o Tchana Vinha, Dona Graça do Santos Pessoal, e é o seguinte A gente vai terminar esse episódio aqui No primeiro encontro, isso foi só uma intro pra série Mostrei a casa, mostrei o compadre Washington É o nosso novo herói, espero que gostem Espero que gostem dessa série Se não esqueçam de avaliar, deixando o joinha favorito Se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo Espero todos vocês no próximo episódio Um abraço do Patefo, até lá e valeu